E aí galera que é inscrito no canal do Paparazzo Brasil, se você adora assistir filmes, principalmente no cinema, nesta quinta-feira, dia 29 de julho de 2021, estreia Jungle Closer, um filme baseado no personagem da Disney, relata a história de aventura, que é perseguido por bichos, animais, e ele vai contar a história pessoal na floresta amazônica, por isso que está gerando grande repercussão aqui no Brasil. Com a participação do Daniel Johnson, Terok, conhecido como apelido no cinema mundial, e Emily Blute, muito conhecido também nos filmes. Pessoal, esse filme vai relatar a história no Amazonas, principalmente na capital de Porto Velho. Mesmo contando, relatando a história de Porto Velho e algumas cenas do Amazonas, navegando no Rio Amazonas, pessoal, não tem nada a ver com Porto Velho, foi tudo ilusão de cinema, efeitos especiais, e foi gravado no Havaí. O que é muito triste, já imaginou a emoção de ver o Terok, Emily Blute e vários outros atores, pessoalmente, né? Mas devido à arte do cinema e à dificuldade de gravar aqui na região norte, o diretor preferiu gravar no Havaí. Rondônia está aqui no Brasil, né? Rondônia, Porto Velho estaria por aqui. Aqui é a vizinha da Bolívia. Deixa eu expandir o mapa do Brasil. Olha aqui, ó. Esse seria o Brasil. Se você rodar pra cá, está nos Estados Unidos. E o Havaí está por aqui. Então, Rondônia está aqui no mapa, e o Havaí está aqui, ó. Devido ao efeito de cinema, efeitos especiais, eles nem precisaram vir em Rondônia. A pena vai ser gravado no Havaí. Então, o set foi no Havaí, reproduzido, montagem, tudo, e vai relatar a história do Amazonas e em Porto Velho. E, infelizmente, não teve a vinda do Jaina Johnson ou da Emily Blute, né? Ou de vários outros atores que fazem participação especial. Vai ficar a pena no cinema. Com certeza, daria uma emoção a mais para os moradores aqui da região norte. daria muito mais repercussão, com certeza, no cinema. Pessoal, então não esqueçam, dia 29, estreia aqui no Brasil, o filme Jungle Closer, né? Com o Teroque e Emily Blute. E ele já fez várias outras participações em cinema. Com certeza, são uns atores muito conhecidos mundialmente, né? No cinema. E já teve especulação de romance. Mas nunca foram comprovados nenhum romance entre os dois. Apenas sites de fofoca que relataram. Um filmaço de aventura, para você que gosta do cinema. Eu não vou exibir nenhum trailer, porque dá direitos autorais. E o vídeo acaba não sendo monetizado. Esse era o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Deixa nos comentários o que você achou. A respeito aí dos efeitos especiais, né? De não poder ter gravado aí realmente no estado de Rondônia. Apenas vai relatar aí como efeitos especiais no cinema, né? Vai mostrar, retratar a história de Rondônia e do Amazonas. Sem a participação de nenhum ator. E compartilha esse vídeo. Valeu!